Boa tarde, voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. Um dia após a visita ao Brasil do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, o vice-presidente da República, Milton Morão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, voltaram a discutir nesta sexta-feira a situação no país vizinho. Segundo o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, as reuniões de Guaidó com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o Congresso Brasileiro, foram um avanço para fortalecer o governo provisório da Venezuela. Vamos acompanhar. Foi uma excelente visita, mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela, teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço com a democratização da Venezuela. Foi muito positivo. O ministro Ernesto Araújo destacou ainda que o Brasil não pretende participar de uma eventual intervenção armada na Venezuela e declarou que os países do Grupo Lima, do qual o Brasil faz parte, devem procurar diálogo com outras nações para que o governo de Guaidó seja reconhecido por organismos internacionais. Nós temos uma atuação, em primeiro lugar, dentro do Grupo Lima, onde cada vez mais a gente avança rumo à legitimação internacional do governo interino e mostrar a total ilegitimidade do regime maduro. Isso já está acontecendo, por exemplo, nos fóruns internacionais, onde a gente não aceita mais, por exemplo, assistir a intervenções de representantes da ditadura. E estamos trabalhando para que sejam reconhecidos nos organismos internacionais representantes do regime, do governo Guaidó, como os representantes legítimos da Venezuela. Quanto à ajuda humanitária com mais de 200 toneladas de remédios e alimentos e que estão estocados em boa vista, o ministro Ernesto Araújo disse que o governo brasileiro continua disposto a enviar os mantimentos à Venezuela, mas ainda não há data e cronograma definidos. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.